Uma psicóloga foi presa em flagrante pela polícia militar e a situação é que ela teria deixado em uma residência no bairro Abolição 2 mais de 20 animais em situação de abandono. Na mesma casa, a polícia também encontrou uma adolescente. Uma denúncia de maus tratos a animais e abandono de incapaz mobilizou polícia ambiental, vigilância sanitária e também organizações não governamentais. A denúncia que chegou a uma ONG dava conta de que em uma residência no conjunto Abolição 2 havia muitos cachorros em situação de vulnerabilidade, em situação de risco. Animais que estavam passando fome e que estavam abandonados. A polícia ambiental foi para o local e quando chegou realmente se deparou com essa situação. Inclusive havia uma criança dentro de casa. O caso veio parar aqui na 2ª Delegacia de Polícia Civil no bairro Nova Betânia. A ocorrência foi apresentada ao delegado José Vieira de Castro. A nossa equipe de reportagem acompanhou todo o caso a partir aqui da 2ª DP. Nós conversamos com o sargento Ítulo da Polícia Ambiental que falou a respeito dessa denúncia que chegou até a sua corporação. O senhor se repassou que tinha um pessoal da ONG aguardando lá no local, no local de maus tratos. Chegando no local peguei informações que já tinha de manhã, a guarda municipal foi local, foi constatado que tinha uma criança nessa residência que foi entregue ao Conselho Tutelar e foi tomada as providências no Conselho Tutelar. Quando a gente estava no local, chegou a proprietária da residência, a gente entrou na residência e verificou a situação dos animais, a casa muito suja, sem alimento para os cachorros, na hora da fiscalização lá. Aí foi conduzido para a delegacia para fazer um procedimento contra a mesma de maus tratos. A gente, aqui na delegacia, o que é que o delegado passou para a sua equipe? Foi feito um procedimento de auto de prisão em flagrante, vai ficar detrida e ver o que vai fazer com os cachorros, ver se consegue tirar a guarda, ver o futuro, o que é que vai fazer com os animais. Aqui na delegacia da Polícia Civil, a Polícia Ambiental conduziu a mulher que foi acusada de maus tratos a animais. Ela foi autuada em flagrante no artigo 32, parágrafo 1º da Lei 9.060, barra 98, maus tratos a animais. Ela não teve direito a fiança. Daqui da segunda DP, foi direto para o ITEP, onde se submeteu a exame de corpo de delito e em seguida para a penitenciária agrícola Mário Negócio. Nossa equipe de reportagem também conversou com Rodolfo Braz, que é presidente da ONG Instituto Amparo. Foi encontrado 23 animais abandonados em uma casa e uma criança, um adolescente de 14 anos. Quando a gente recebeu a denúncia de populares, de moradores da rua, e nós fizemos a denúncia à Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental pediu o auxílio da ONG, do Instituto Amparo, e nós fomos lá. Chegando lá, a gente viu aquela cena de maus tratos, tanto dos animais quanto do adolescente, né? E agora a gente está tomando as medidas cabíveis para que esse crime não fique impune, né? A ONG espera fazer o resgate desses animais? Isso, a gente vai tentar fazer o resgate desses animais, porque nossos abrigos, tanto... São várias ONGs em Mossoró, né? Instituto Renata Praxés, abrigo Mossoró, Instituto Amparo e vários outros. Só que nós estamos super lotados, né? E, infelizmente, o Poder Público Municipal não tem uma estrutura que possa resgatar, para a gente resgatar esses animais e colocar num local adequado. Nesse caso, a ONG vai fazer um boletim de ocorrência que junta a Polícia Civil? Sim, sim, exatamente. E pedir ao delegado que nos permita entrar, né? Para fazer o resgate dos animais.